o vídeo sem enrolação rapidinho a dica rapidinho por incrível que pareça tem muita gente que não sabe disso eu tô aqui mais uma vez para trazer essa dica para você valeu pessoal fica comigo no vídeo aí valeu então galera presta atenção olha só você tem um computador na sua casa que tá lá funcionando o computador mas de repente o fio dá problema não tem como passar o fio mais ou você tem um TV Box na sua casa tá funcionando longe do 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 molde de wi-fi ou do roteador ou do próprio repetidor de wi-fi quer dizer você não quer passar fio na sua casa não tá querendo passar fio na sua casa por muito motivo porque o fio atrapalha pensando como você cortar o fio pregar o fio então você não quer passar fio na sua casa beleza pessoal mas você tem lá o computador ou um notebook ou um TV Box ou uma televisão Smart mas que você tem que levar o fio até lá mas o fio atrapalha não tem como passar por dentro da parede não tem como passar por cima da parede e você fica sem o seu dispositivo tem internet suficiente para poder rodar rodar o que você quer assistir obviamente então você pode colocar pessoal olha só existe isso aqui ó essa anteninha aqui ó é uma anteninha é um adaptador de wi-fi você liga pega esse esse pendrive é tipo um pendrive com a saidinha de USB aqui conecta aqui nessa anteninha e você vai pegar essa pontinha aqui ó e vai ligar no seu notebook no seu TV Box na sua televisão e você vai ter um aparelhinho hoje um adaptador de wi-fi ligado lá no seu TV Box ou no seu dispositivo você quer chegar à internet mas você não tem condições de levar o fio até no seu dispositivo então você coloca essa antena essa antena é um adaptador de wi-fi beleza é um adaptador de wi-fi você não precisa ter fio para chegar a sua internet até no seu televisão no seu TV Box no seu computador ele é muito forte tá ele é muito forte e funciona perfeitamente galera é o que eu digo para vocês é um vídeo é curto é um vídeo rápido é um vídeo que a gente fala rapidinho sobre uma parada muito bacana que poucas pessoas sabem você pode ligar um adaptador de wi-fi no dispositivo que está ligado na sua casa sem ter que passar fio aquele fio jogado no cano da parede de qualquer jeito então você pode ter um adaptador de wi-fi na sua casa pessoal esse é o vídeo de hoje é um vídeo curto vou fazer um vídeo desse falar de cara tem muita gente que não sabe por incrível que pareça as pessoas vêm na loja perguntando se tem alguma coisa que a gente pode ligar no TV Box ou na televisão ou algum dispositivo que você tem em casa notebook computador e outras coisas mais sem fio e eu falo tem jeito é só você ligar um adaptador de essa anteninha assim que é um adaptador de wi-fi aí essa anteninha vai captar o sinal de wi-fi que tá próximo tá muito longe do molde vai turbinar vai amplificar o sinal de wi-fi para poder chegar no seu dispositivo e você obviamente não vai precisar de ter fio na sua casa jogado pelos canos da parede ficando feio de repente não tem como adaptar não tem como botar uma calhazinha fica lá feio aquele fio lá pendurado ou colocar de qualquer jeito na sua casa essa é a dica de hoje é uma dica simples na loja aqui por exemplo na nossa loja está R$ 59,90 tem lugar por aí que está R$ 70,00 tem lugar que está R$ 60,00 depende da cidade que você mora beleza pessoal mas eu indico para vocês que é muito boa existe antena dessas mais fracas beleza e existe antena dessas mais fortes essa aqui é 1.200 MB existe de 720 MB, 500 MB então quanto maior MB você comprar essa antena mais forte vai ser o sinal que vai chegar no seu dispositivo no mais é isso aí que você precisa para resolver o problema de fio pendurado na sua casa ou em algum caso que não tem condições de passar fio direito em uma antena que é um adaptador de wi-fi valeu pessoal forte abraço beijo no coração estamos juntos e até o próximo vídeo não esquece de deixar o seu like aqui seu compartilhamento aqui se você gostar da gente gostar do vídeo compartilhe o vídeo com quem você ama quem você gosta que essa informação pode ser útil a outras pessoas forte abraço beijo no coração tchau tchau pessoal